Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer esse delicioso lanche super prático. Uma delícia, gente. Espero que vocês gostem. Vou precisar de duas xícaras cheias de arroz cozido. Eu cozei apenas com uma pitada de sal. Quatro colheres de sopa de açúcar. E 75 ml de leite. Clara. Vamos avar para passar normalmente. Já terminamos. Vocês deixem batendo aproximadamente uns 5 minutos. Vai ficar uma papa. Colocamos umas gotinhas de excesso de abacaxi. Uma colher de sopa das grandes de fermento químico para bolo. Vamos dar o ponto com farinha de trigo. Uma colher de sopa de óleo vegetal. Duas xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo, tá gente? Para dar o ponto. Agora vamos abrir a nossa massa. A grossura da nossa massa, tá? A grossura de um palito de churrasco. Um objeto que seja um círculo. Vamos recortar. A sobrinha a gente recorta novamente. Vamos deixar descansar aproximadamente 30 minutos. 150 ml de leite. Esse é abacaxi. Colocamos em uma gota. 3 colheres de sopa de açúcar. Vamos levar no fogo. Vamos retirar essa perícula. Vamos colocar 2 colheres de sopa de amido de milho. Com o nosso leite quente, vamos colocar os potos. Essa mistura eu vou levar no fogo até formar o tempo. Vamos esperar esse tempo, gente, e colocar nos nossos bolinhos. Feito isso, vamos colocar o nosso creme. Sabe o que ficou feito? O que você tiver, tá gente? Olha como ficou lindinha, gente. Vamos fazer simplesmente isso. Depois que a gente finalizar, passamos no açúcar refinado. Em total, 20, tá? É uma boa quantidade. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Olha como fica, gente. Uma delícia. Tchau.